O nome da juíza é Elisabeth Machado Louro. Eu peço à Secretaria da Mesa para que tome as providências necessárias em relação aos pedidos feitos pelo senador Randolph sobre a juíza Elisabeth Louro, que está lá julgando o caso de um animal lá que matou uma criança, entendeu? Ela quer comparar o ambiente animalesco que tem lá de miliciano com alguém que está investigando mortes de pessoas, com a passividade de muitas outras aí, principalmente de negacionistas que fizeram das suas redes sociais um verdadeiro carnaval para fazer com que se indicasse remédios que comprovadamente não têm efeito nenhum. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL